Música A nebulosidade que trouxe chuva para o estado diminui aos poucos nesta quinta-feira. Pela manhã, houve céu encoberto e chuva no leste, principalmente na região metropolitana e na serra. Já na fronteira com a Argentina, o céu começa a limpar a partir desta tarde, com chances do sol aparecer. As temperaturas caíram bastante. Em Porto Alegre, fez 9 graus esta manhã e a máxima alcança apenas os 14 graus. Em Santana do Livramento, variação térmica menor, entre 8 e 12 graus. Em Caxias do Sul, a mínima fica em 5 e a máxima em 11 graus. Lançada na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Depois de uma comissão especial no ano passado, agora os parlamentares vão manter um espaço de discussão permanente sobre o tema. A proposta é fazer parcerias com diferentes instituições para propor soluções de enfrentamento aos problemas da violência e da criminalidade no estado. Os municipários de Porto Alegre realizaram mais uma manifestação esta manhã. Mesmo debaixo de chuva, os servidores caminharam desde a sede da Secretaria da Saúde, na Avenida Loureiro da Silva, até o Hospital de Pronto Socorro, na Oswaldo Aranha. Segundo o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, a ação é um protesto contra a falta de reajuste no salário da categoria, além de projetos que mudam o Estatuto e a Previdência dos Servidores, o parcelamento de salários e a falta de pagamento do 13º. Na tarde passada, a categoria aprovou a continuação da greve, que chegou aos seus 10 dias nesta quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto